Está iniciado pelo espectadores o Grenal, que pode decidir o título do Campeonato Gaúcho de 1977. Iura já sofreu a falta de Caçapava, a bola ainda bateu, Iura já é o primeiro estrilo do Magrão número 10, da representação do Grêmio e a advertência do árbitro Luiz Torres sobre Escuri. Prepara Tadeu, ele bate muito bem essas faltas, tanto ele como o Éder. Atenção. Éder, foi empurrado lá o André Pelo Santos. É esse canteio. Vamos a cobrança de falta para o Grêmio. Cadê o Ruiz? O Verdun está na área. A Caçapava não alcançou. Lu! Olha o André. Tem o Marinho pela frente. Passou pelo Marinho, cai derrubado. O Gens não deu nada. Um outro dado curioso da equipe do Internacional, Selecino, é quanto a camiseta número 3. Ela que foi muito tempo do Figueroa, depois com os substitutos, permanecia com a 3. Atenção. Vamos ver esse lance do Éder, o Caçapava se atrapalhou todo o Pelítez. Caçapava entregou aí o ouro para o bandido, como se diz. Não, Rogério. É, a segunda vez que o Caçapava comete um erro desses. O Brão só feita. A Pava, o Eretra, o André. Com a mão do Arbel. Pena de claro, claro, claro. O Bertão também chegava lá. Atenção. Tarcísio. Sem comentários. Escurinho pelo lado direito, pode fazer o cruzamento. Errou Luizinho, tirou a Eurico. Bota o lateral. Faltaria. Autorizado. Bordão. Tarcísio. Bem cobrado. Oberdent e Marinho. Éder. Não. Caçapava. Caçapava melhora. Vitor Hugo no lance. Batista e Santos. Caçapava. E ora, livre pelo miolo. Contava para André. Atenção, entrou na área. Atenção, entrou na área. Atenção, entrou na área. André. André. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Grêmio 1, Internacional 0. Santos. Tenta correr para a linha de fundo. Cruzou. O Bergan. Bem forte e fechado. Santos. Agora os jogadores querem falar com o auxiliar. Já tem gente... O Gainete está lá dentro do campo. Treinador do Internacional invadiu o campo. Se equivocaram, depois descantei eu explico, seleciono. Ok. Escurinho. Olha a bola em jogo. Benítez ia saindo e voltou. Tarciso para o chão. Benítez que... Lungos. Batista. Luizinho. Venceu o primeiro lance de ladinho. Pode cruzar. Pensa o cruzamento. Daril. A invasão do gramado é quase que total. E aplausos para a Brigada Militar. Invadiram o campo. Invadiram o campo e a partida tem que ser interrompida antes de ser o final, como nós prevíamos. Como nós prevíamos. Olha a invasão de campo. Olha a invasão de campo. Agora volta todo mundo. É que a torcida tinha pensado que o Luiz Torres havia terminado a partida. Os próprios jogadores do Grêmio acho que agora vão dizer para os seus torcedores que voltem para fora do gramado para que o Torres possa terminar a partida. Se bem me lembro, isto aconteceu em 69 também, quando o Internacional estava recuperando o título. A torcida invadiu o gramado antes do fim da partida. Agarraram o Tarcísio, agarram todos os jogadores do Grêmio. Eu não sei o que vai dar isso, não. Faltava pela nossa cronometragem, sem descontos, é claro. O telespectador está assistindo em casa esse espetáculo inédito aí. O árbitro faltava, dizíamos, três minutos pela nossa cronometragem. Oswaldo Rola me confirma aqui do lado. Quando os torcedores do Grêmio invadiram o campo. Então a partida está interrompida. O vice-presidente de futebol, Nelson Olmedo, nesse momento, fazendo um pedido à torcida gremista através da Rádio Gaúcha para que não invada o gramado e espere o fim da partida. Inédito, sem dúvida nenhuma, o que está acontecendo no Estádio Olímpico. O Grêmio, repetimos, vai ganhando por um tento a zero do Internacional. E a se manter esse resultado, a torcida do Olímpico deverá explodir, como já está explodindo aí, muito antes do término. Oswaldo Rola. O selecíno ocorre que os jogadores da reserva do Internacional estão incentivando a torcida do Internacional para ser invadido o gramado pelo lado de lá. E isso vai dar margem a muitas discussões. Os jogadores do Internacional estão pisoteando os meninos ali dentro do gramado. E a culpada, tenho a impressão, foi a polícia que não tomou providências, atiçando os cachorros naquela quantidade. Está aí, ó, generalizada a briga. Fechou de novo, sensacional. Aí, fechou.